Fala pessoal, Rambo PicaPau aqui E nesse vídeo continua a nossa série de modo carreira de jogador com Thorvaldson Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal Clique no sininho aqui embaixo, selecione todas, assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade E também verifique sua inscrição aqui no canal E no vídeo passado fizemos 3 jogos pela Copa Continental Sul-Americana Vencemos 2 e perdemos 1 para o Tottenham E o time está se mantendo em 2º ali Está com 1 ponto atrás do Aston Villa E no vídeo de hoje vamos estrear novamente na Eredivis Já vamos pegar o PSV logo de cara, hein Na treinada Subimos para o level 30 Ganhamos mais 4 pontos de habilidades É, eu acho que a gente não vai conseguir mexer muita coisa nele não, mano Aqui custa 1, vou usar esse aqui Mais 1 Já foi É Voltou 1 aqui e 1 aqui, ó Passe curto Aí fica quase tudo 90 ali, mano Vamos pra caraca Ainda vou ter que vir mexer nesse aqui, ó Colocar aqui Ah, custa 1 só Mas tá Freud, cara Agora tá difícil pra subir o level dele, mano Tá no level 30 já, né Level 31 Não, level 30 mesmo Simbora, simbora, simbora Hoje é um novo dia É hoje o primeiro jogo da Liga Estreia na Eredivis Ela pega o PSV, né, velho Logo de cara Bora 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 Mais Boa Boa, bro bem Boa, bro bem Falta um pouco de tempo de reação O cara encheu o pé também, né, velho Tem essa, né Boa Enfia a bola Atenção Paz Boa, meu garoto Boa, meu garoto Eu tava impedido ali, mano Tive que segurar pra poder Pra poder tocar pra mim Senão ia tá impedido Só atirou. Linda bola colocada que foi morrer no fundo do gol. Pra recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Acabou! É só o primeiro tempo a partir de agora. Intervalo no PSV estádio. O PSV to... Golaço. Deixou girar ali. É meio gol, velho. Deixou girar ali. É meio gol. Olha. Aí é só colocar. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Trila o apito. Acabou! Isso aí, mano. Vitória pra somar 3 pontos e como visita... O PSV... Se tivesse mais uns 10 minutos, o cara ia empatar esse jogo aí, velho. O time do PSV é embaçado, mano. O time do PSV é embaçado. Primeirinho. 3 pontos. 3 gols. 2 gols, né? Ah, os caras empataram, mano. Só nós ganhou, hein? Apesar que os outros não jogaram ainda, né? Na treinada. Vamos embora. Vamos pegar o Head & Verner. É, já. Bora. 3 gols nos últimos 3 jogos. Não saia daí, fique ligado. Ah, a gente já jogou um jogo. Só fizemos um jogo, pô. Heading. Harry. Harry. Ace, man. Já faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o tipo... Pulaço! Ah, puta, Didi. Caraca, velho. Ah, maluco. Que chute de cabeça, hein? Cê é louco, mano. Fui. Ah, louco, maluco. Cadê? Didi. Eu confirmo, placar um a zé. Nossa, que balão. Afasta, zaga, tira dali. Ah, boa. Pro gol, bateu. Gol. O goleiro pulou pra lá, velho. Eu não entendi agora. Mas, meu goleiro. Não para. Dois gols nos últimos. Eu não entendi, meu goleiro. Será que desviou no cara? Será que desviou no cara, velho? Olha lá, mano. Achou, meu goleiro, velho. Deus do livre. Acresce, né, velho? Acresce e o jogo vai te deixar, né? Ele vai deixar se fazer o gol. Veio, pai. Nossa, o carrinho, cara, deu no cara. Apita o árbitro na 1. Recebe, Bergwiz. Faz. Boa. Trenulação, hein, mano. E vai virando goleada. São três gols de vantagem. Que triangulação, hein. Ó. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou pra finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. O goleiro é bem pra caraca o funcionamento. Tá ficando feio. Hoje podemos confirmar. O Leicester anunciou oficialmente a contratação desse cara. Acelera, ninguém para. Ah, nas costas não tem jeito, né? Eu vou nas costas do meu zagueiro. O zagueiro não pega, não. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí não perdoou. Tava cara a cara. Belo chute colocado. Aí no já, aí no já. Aí no já. Caçado, né? Acabou a perna, né, moço? Acabou a perna, já era. Tá bom, né? Ó. De novo, velho. O zagueirão nele, ele adianta demais, cara. Ele adianta demais ficar só nas costas dele. Nossa, não fizemos nada, hein. Fizica. Eita, caiu pra quarto. Tá maluco. Bora. Groninjan. Eric V. Bora. Jogadinha da vovó. Jogadinha da vovó. Suzinha. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Vai bater o escanteio, Ajax. Chance de ampliar. Quem sabe pra ficar com dois gols à frente. Bergwiz. Saiu o voleio. Nossa senhora. Gol. Esse maluco tá fazendo um gol pra caraca, hein, velho. De voleio. Lindo chute. Manda. Jogadinha do cara, hein, velho. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E ele pega de primeiro. Um volei espetacular direto pro gol. De novo de primeira, né? O primeiro ele fez de primeira. Para recomeçar o jogo, dois a zero no placar. Arbitragem pede mais um minuto pra ser jogado. O primeiro também ele fez de primeira. Tá aí o apito final e encerrando a primeira etapa. Cara, por mais que a gente tá ganhando, mas os jogos tão difíceis, velho. Os jogos tão difíceis. Nossa, que giro, hein. Vai pra cima. Vai pra cima, tio. Headtrick do cara, velho. Headtrick do cara, mano. É mole. Rasmussen. Olha, ele não girou, não quis pra dentro, não, velho. Três gols e gols, velho. Três gols e gols, mano. Tá maluco? Não há mais tempo. Não há mais tempo. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Ah, impedir. Fim de... Parou. Esse tipo tem que segurar um pouquinho mais, ó. Demorou demais pro passe. Leva pra casa, Caio. Exatamente. Tempo completamente equivocado. Mata quem tá arrancando pra receber o passe. O impedimento foi claro. Eu pedi, ele pensou pra tocar. Três pontos fora de casa. Levou a bolinha do jogo, hein. É, tá conseguindo fazer os objetivos ali, mano. Bom, galera. Finalizando aqui. Mais um vídeo de modo carreira. E é isso, mano. Voltamos para a liderança da Eredivise. Estamos ali com nove pontos. É um gol, né. A gente tá com saldo de gol acima do AZ. Mas é isso, mano. Vamos ver se a gente consegue se manter aí. E torcer pros caras perderem, né. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Clique no sininho aqui embaixo. Selecione todas. Se vocês não ficam de fora, tirem uma novidade. E também verifique se inscrevam aqui no canal. Valeu, galera. Grande abraço. E até a próxima. E aí